Oi, tudo bem? E aí, biriros e biriras? Ó, professora Rita de Cássia para mais uma aula de Sociologia com vocês, né? E hoje nós vamos compreender um pouco mais sobre Sociologia. Meninos, na primeira parte a gente viu quais foram os principais fatos históricos que propiciaram o surgimento da Sociologia, né? A gente viu que a Revolução Francesa teve um grande peso, que o desenvolvimento das máquinas, a indústria começou a surgir ali, a tecnologia começou a surgir ali, digamos assim, de passagem. E a gente sabe que o objetivo da Sociologia é estudar o comportamento humano do homem dentro dessas mudanças que vai acontecendo no decorrer da vida dos seres, beleza? Então, hoje a gente vai compreender um pouco sobre essa relação entre a Sociologia e o desenvolvimento da indústria no século XIX, ok? Então tá, professora, mas peraí, tem um relacionamento, há uma relação entre o desenvolvimento industrial, né, no século XIX e a Sociologia? Sim, 100% certeza, absolutamente. Por quê? Porque esse desenvolvimento da indústria no século XIX, ele vai levantar algumas questões sociais, né? As maneiras de pensar vão ser diferentes, né? Os costumes serão diferentes, até o emprego vai ser diferente, né? E isso vai colocar as pessoas, o cidadão, em um momento diferente, um patamar diferente, em uma realidade diferente daquela em que ele, né, estava inserido. E isso, né, e nesse momento que isso acontece, há ali uma necessidade, né, surge uma necessidade de compreender tais mudanças, né, tais fenômenos que vão acontecendo ali dentro da sociedade. Porque, assim, gente, nós somos, né, eu já falei várias vezes, a gente é como engrenagens. Então, uma vez que algo muda aqui, eu preciso compreender pra não ficar esse espaço vago, certo? Então, eu preciso que essa engrenagem, ela seja completamente, sabe, certinha, pra que não haja aqui, ó, um vácuo, né? Então, no século XIX, surge também, nasce esplendorosa e maravilhosa, né, tão jovem, a sociologia, que vai nos ajudar a compreender, a entender e a estudar esses fenômenos sociais, né, ocasionados por mudanças que a gente sofre constantemente em nossas vidas, ok? E o estudo da sociologia, ele tem como objetivo, né, entender, né, esses processos, esses ciclos, né, essas mudanças sociais, esses acontecimentos que vão chegando, né, e que vão transformando a vida dos cidadãos, a minha, a sua, as nossas vidas, né? Como a gente tá falando do século XIX, então a gente vai falar essas transformações que mudaram a vida das pessoas que viviam ali naquele momento de transformação, beleza? É, eu posso até citar aqui pra vocês, que a gente já viu anteriormente, mas lembra quando a gente viu que, antigamente, a pessoa que produzia, por exemplo, é um sapato, que ela era, desde a matéria-prima até o final do processo e a vinda desse produto, era uma única pessoa que fazia todo esse processo. E com a chegada das máquinas, isso não foi mais possível, ok? Então, fica claro a gente observar que esse crescimento da produção industrial, né, esse aumento do espaço urbano, né, que as pessoas saem do campo, vêm pras cidades, né, em busca de empregos, de oportunidades, né, vai fazer com que o estudo da sociologia, ele aumente demais, ele seja um campo bem vasto. Por quê? Principalmente, porque, é, algumas coisas, é, que existiam, né, é, no campo, deixam de existir. Gente, tem um mosquito voando aqui, não tem lógica, não. Tá chovendo lá fora. Chove lá fora, e aqui sai mosquito. Então, voltando aqui pra nossa aula, desculpa aí, né, a pessoa é meio doidinha. Então, vai ter alguns elementos, né, que através deles, né, assim, a sociologia vai tentar compreender. Por exemplo, a economia. A economia é um elemento que mudou muito, né, as relações de trabalho mudou demais, transformou, na verdade, e vem sofrendo transformações constantemente, né. O homem como pessoa, como ser dentro da sociedade, né, as grandes metrópoles, as cidades que cresceram demais, os grupos sociais, a gente tem vários, inúmeros grupos sociais, diferentes dentro de um mesmo espaço. E tem várias outras coisas que eu poderia citar aqui, né. Então, assim, essa transformação, esse processo, né, ele vai sofrer várias alterações, e a sociologia vai tentar compreender, vai ter um objetivo de estudar isso aí e analisar, né, da melhor maneira como o homem se comporta, como ele se encaixa e tentar resolver as questões que a gente muitas vezes não compreende, né. E a gente tem um cidadão chamado Max Weber, né, Max Weber, e ele é um cara que ele criou uma definição sobre a ação social, né, e na visão dele, né, o sociólogo, ele tem que compreender, né, ele tem que ver o sentido, né, dessas ações sociais, né, para poder encontrar o que é que tem um nexo, uma conexão ali, né, dessas causas, né, o que é que vai determinar essas causas. Então, essas ações, né, elas podem ser imitativas, né, porque elas vão conferir, né, algum sentido de agir, né, elas não são ditas como, assim, sempre ações sociais, quando elas são imitadas, quando elas são imitativas, essa é a palavra, imitativas, elas não são ditas como ações sociais, né, mas o objeto da sociologia, né, é uma realidade infinita, né, para a gente analisar, por quê? São várias questões, tipo as que eu citei anteriormente, né, a sociologia, ela pode observar a sua vida, o meio que você está inserido de diversas maneiras, né, e analisar ali o que é que é preciso construir de ideias novas, o que é que precisa de fato, o que é que existe concreto ali de fato, né, e que vai nortear ali essa análise que o sociólogo faz da sociedade, dos seres e do meio, do local onde eles estão inseridos, beleza? Então, assim, ele vai criar, né, Max Weber vai criar alguns modelos, né, alguns ideais, né, como modelos, e a partir dele, ele vai citar uma infinidade, olha o mosquito me atentando de novo, misericórdia, Jesus, né, que elas são ações fundamentais, né, que a gente precisa ter o conhecimento, né, Então, uma delas, a primeira delas que a gente vai falar aqui um pouquinho, é a ação social racional com relação a fins. Como assim, professora? Uma relação social, ó, relacionamento social, né, com afins. O que que é isso, professora? É uma coisa estritamente racional, tá? É, vai ser algo que vai ter uma escolha através dos meios que vão realizar um fim. Ou seja, aqui, ó, nossa, ó o mosquito me atentando! Sai daqui, mosquito! Ô, gente! É, então, até perdi aqui o que eu tava falando, tava falando de ação social racional, né, com relação a fins. Eu tenho a finalidade que eu quero chegar, certo? Então, nessa relação, ela vai ser estritamente racional. Eu vejo onde eu quero chegar e eu vou escolher um caminho, né, pra chegar até lá. Então, vai ter uma escolha, né, dos melhores meios pra mim realizar aquele fim. Por exemplo, olha só, por exemplo, vou explicar pra vocês aqui de uma maneira melhor. Eu quero grampear algumas folhas. Eu tô dando um exemplo bobinho aqui. Mas eu tenho algumas folhas e eu quero grampeá-las. Então, eu vou... O fim é as folhas grampeadas. Eu vou, né, quando a ação é social e racional, eu vou escolher o meio, que é o grampeador, que eu vou unir essas folhas, ok? Que é o fim que eu quero. O final que eu quero é elas unidas. Então, na ação social e racional, né, eu vou ter... Ela vai ser racional por isso, porque eu vou escolher um meio no qual eu vou chegar a um fim. Em segundo lugar, nós temos a ação social e racional com relação a valores. Uai, peraí, pessoal, calma. Agora a senhora confundiu minha mente, tá? Não é o fim, não é o processo final que vai me orientar a fazer. Mas o valor, tá? O valor que isso vai ter, né? Que vai ser o quê? Um valor ético, um valor religioso, um valor político, um valor estético. Esse valor que vai me nortear. E não o fim onde eu quero chegar, ok? Então, aí, dentro desse, há uma relação de valores. E quais são esses valores, professora? Valor ético, valor religioso, valor político, ou um valor estético, beleza? Terceiro ponto. Eu tenho uma ação social afetiva. Olha, quando eu falo de afeição, de afetividade, né? Só pode ser movido por sentimentos, entendeu? Como, por exemplo, orgulho, vingança, loucura, paixão, inveja, medo, alegria. Mas são os sentimentos? São. Então, é uma ação social afetiva, tá? Observem que dentro dessas três que eu já falei, todas elas eu vou reagir de uma maneira, ok? E a ação social tradicional, né? Que é a quarta que nós vamos falar agora. A ação social tradicional, ela vai ter como uma fonte motivadora os costumes, né? Ou então os hábitos que a gente traz dentro de uma vida. Observem que essas duas que eu disse, né? Tanto a afetiva quanto a tradicional, elas são irracionais. Elas são irracionais. Porque quando eu falo de sentimento, não tem raciocínio lógico. E quando eu falo também de tradição, não tem isso aí. Porque é algo que é tradicional. Por exemplo, olha só. Dentro da minha família, né? Do meu pai, meu avô, minha avó, né? Dentro da nossa família, há uma tradição, né? De que todos os filhos pedem benção aos pais, aos mais velhos. Seja ele quem for. A pessoa é mais velha, você pede benção. Você educa seus filhos ensinando eles a fazer isso. Então isso aí é um hábito? É algo que vem arraigado da minha família? É uma tradição? É. Então é uma ação social tradicional. Então dentro da nossa convivência em sociedade, a gente vai ter essas quatro ações sociais, né? A ação social racional, né? Com relação a fins, né? Eu quero, eu tenho um objetivo, eu quero alcançá-lo. O que importa é o fim, né? Então é estritamente racional. É pensado, é calculado. Eu vou escolher as melhores estratégias pra me chegar a um determinado fim, né? No segundo, ação social racional com relação a valores. Não, então ali eu tenho um valor que vai me orientar. Eu tenho coisa que eu não vou fazer. Por quê? Porque vai contra a minha ética, vai contra a minha religiosidade, vai contra a política, vai contra a estética, beleza? E as duas que não são racionais, que é a afetiva, que envolve sentimentos, e a tradicional, que envolve as tradições, os hábitos, os costumes, beleza? Até aqui tá sus que nem mousse, de boa na lagoa. Então, prossiga, professora! Bora, bebê! Então, para Weber, né? Estado é uma comunidade humana que pretende, com êxito, ou seja, com vitória, né? O monopólio, tá? O monopólio do uso legítimo da força física dentro de um determinado território. É uma afirmativa, tá? Então, no momento presente que a gente vive agora, o direito de usar a força física é atribuído a outras instituições e pessoas apenas na medida em que o Estado permite. O Estado é considerado como uma única fonte de direito de usar violência. Ué, professora, sério? O Estado pode usar violência? Pode! Tanto que os policiais possuem o quê? Arma de borracha, gás, aquele lacrimogêneo, a conter multidões, etc. Isso são falas, né, de Marx Weber, né, no livro dele lá, Ensaios de Sociologia, tá? Então, sobre esse conceito de Estado, né, Estado moderno, ou seja, esse Estado atual agora, né, de acordo com o Max Weber, de acordo com o Max Weber, tá? É correto a gente dizer que somente o Estado, o Estado é autorizado, né, a ter esse uso legal da força física, né, da força coerciva sobre os indivíduos, né? Por meio de quê? De monopolizar a violência, ou seja, somente o Estado pode usar isso, só um. Por que isso? Pra ser exclusivo, né, exclusivamente legal esse uso de força. Por exemplo, vamos supor de um policial que eu já comecei a citar, tá? Por quê? Porque esse é um procedimento que ele não pode ser executado por qualquer outro grupo ou instituição. Então, por que senão, o que que acontece? É, as milícias, os grupos de milícias que existem no Rio de Janeiro, São Paulo, etc. e tals, é, e dentro das favelas, e dentro, né, dos, dos, vocês sabem lá, né, dos esquemas, elas passam a ser legais. A partir do momento que for permitido, né, mais que o Estado de usar essa força de coerção, isso vai se, vai se tornar algo legal, e isso não é permitido. Para Max Weber, apenas o Estado moderno pode possuir, possui, na verdade, né, essa força coercitiva física sobre os indivíduos, beleza? E eu espero que vocês tenham absorvido aqui a nossa aulinha, né, de sociologia. No mais, a professora tá por aí, de boa, de boa, precisou, é só falar. E Jesus abençoa, um grande beijo, muito obrigada.